Aqui tem um bando de louco, logo por si, Corinthians, eu sou com a Dora da Fiel Por Corinthians, aqui tem um bando de louco, logo por si, Corinthians, eu sou com a Dora da Fiel Aqui tem um bando de louco, logo por si, Corinthians, mas eles piados é pouco Eu vivo por si, Corinthians, eu sou com a Dora da Fiel Eu vivo por si, Corinthians, eu sou com a Dora da Fiel Eu vivo por si, Corinthians, eu sou com a Dora da Fiel Aqui tem um bando de louco, logo por si, Corinthians, mas eles piados é pouco Eu vivo por si, Corinthians, eu sou com a Dora da Fiel Eu vivo por si, Corinthians, eu sou com a Dora da Fiel Eu vivo por si, Corinthians, eu sou com a Dora da Fiel Aqui tem um bando de louco, logo por si, Corinthians, mas eles piados é pouco Eu vivo por si, Corinthians, eu sou com a Dora da Fiel Eu vivo por si, Corinthians, eu sou com a Dora da Fiel Eu vivo por si, Corinthians, eu sou com a Dora da Fiel Mais prêmios? Eu não vou dar o resultado não Ah vai Vocês aí, vocês aí, por favor Vou de preta não Em quinto lugar, com 4% dos votos na Parada Gay, os outros clubes Em quarto, os Santos, tem 7% O Palmeiras, em terceiro, ficou com 8% dos votos O São Paulo está em segundo lugar, com 33% E o eleito, na Parada Gay, o Corinthians, em primeiro lugar, com 48% Uma salva de palmas para o Chico Lange Opa, aumentou a torcida Bem que você falou que a torcida do Corinthians estava aumentando Você dá licença, Flávio Claro Eu acho